Música Transformar vidas através do talento Música Na ABB de Teresina, o futebol de base gera a concretização de sonhos de muitas crianças. Este é o ex-jogador Aníbal Lemos, enquanto atleta jogava como meia atacante em clubes do Piauí e também de fora do estado. Em 1992, surgiu a ideia de fundar a Escolinha de Futebol da ABB de Teresina, algo que tem mudado a vida de muitas pessoas. É um trabalho que me causa extrema alegria de poder participar da vida desses alunos, dessas crianças, e que alguns já se tornaram jogadores de futebol e outros já se tornaram grandes cidadãos, né? Desembargadores, juízes, médicos, engenheiros, advogados, assim. Então eu fico muito feliz de poder ter contribuído com a formação também social dessas crianças, que hoje são adultos e fazem parte da sociedade piauiense e nordestina. Em mais de três décadas de trabalhos, a bola que corre pelo gramado é comandada por dribles e chutes, tendo como objetivo o gol. Os pais observam entusiasmados o interesse dos filhos pelo futebol. Durante dois dias da semana, cada um acompanha os garotos. São três campos de treinamentos para cerca de 200 crianças. Todas elas treinam e participam de competições oficiais organizadas pela Escolinha. As atividades são voltadas para crianças de 5 a 11 anos de idade. Todas elas se integram por meio do esporte. Muita gente já passou por aqui. O Max, que é meu filho, foi um garoto que esteve na minha escolinha, na nossa escolinha. E depois passou 10 anos no Atlético de Madrid, chegou até a disputar competições pela equipe B do Atlético de Madrid. O Maurício, que passou pela BB, vindo de Floriano, chegou aqui com 14 anos e passou 3 ou 4 anos aqui. Depois foi para São Paulo, conseguiu fazer parte daquela geração do São Paulo de Kaká, de Júlio Batista. Uma geração boa. Uma geração boa. O Cris Lan passou por aqui. A gente tem registro dele disputando competições aqui, sub-12 pela BB, competição da CML. Então, assim, só para citar três exemplos rápidos, mas muitos outros já passaram por aqui. E seguiram a sua vida profissional em outros clubes. Já que eu te falei que nós não somos federados. Então, a partir de 15 anos, o garoto já procura outras situações para que ele possa disputar competições oficiais. E se você tiver a oportunidade, como educador, mesmo professor de futebol, puder dar alguns ensinamentos para que eles possam crescer e serem cidadãos, eu acho que é muito importante. Então, a gente já conseguiu fazer essas duas situações, né? Conseguiu já formar jogadores e conseguiu também, na grande maioria, formar cidadão. Então, para a gente, isso aí é um motivo de muita alegria e de muito prazer. Vestir um simples colete e entrar em campo pode apenas parecer um gesto simples. Mas isso representa também para eles o fortalecimento do grupo. Eu gosto de jogar futebol. Estou praticando esporte aqui na ABB, é muito bom. Legal, não faz nem um ano, mas faz bem seis meses, mas é muito legal para completar um ano. E quer um dia ser campeão. É, um dia ser campeão. Aprender os fundamentos do futebol, como chutar, dividir, passar a bola e cruzar, tem sido importante para todos. Mas o desempenho educacional faz parte da cobrança. Você vê que as grandes escolas, as melhores notas, os pais estão, a família está presente. Então, assim, eu gosto muito de poder estar sempre em contato com os pais, de poder acompanhar, saber a vida fora daqui. Porque muitas vezes o garoto chega na escolinha com um comportamento bom, mas fora dali ele realmente não é aquilo que ele demonstra ser na escolinha, naquele uma hora e meia que você tem contato com ele, duas vezes por semana. Então, muitas vezes, você sabendo de particularidade, você pode ajudar essa criança. A gente tem esse elo de ligação muito grande. Antônio joga na posição de atacante. O garoto tem mostrado habilidade e disciplina. Diante da nossa câmera, ele não se intimida e quer avançar ainda mais. Para entrar na escolinha da ABB de Teresina, cada aluno paga uma pequena taxa. O valor cobrado serve para ajudar na manutenção da estrutura e na compra de equipamentos esportivos. São 32 anos da escolinha de futebol da ABB em Teresina. O professor e técnico Aníbal Lemos falou também sobre a paixão e também a perspectiva para o futuro em relação aos novos atletas deste esporte tão apaixonante no Brasil. Uma escolinha que ajuda a formar verdadeiros campeões. Hoje, como professor e como técnico de futebol, eu sou muito feliz. Eu não sou um cara frustrado da minha carreira não ter tido sucesso. Me sinto muito feliz de poder também estar fazendo parte da história dessas crianças e consequentemente vivendo também ou me revigorando a cada aula que eu participo com eles porque muitas vezes você pensa que vai ensinar e você termina aprendendo com elas alguns exemplos e que você serve também para a tua vida enquanto professor. Transcrição e Legendas Pedro Negri